Nós estamos aqui no bairro da Fortaleza, aqui em São Gabriel da Cachoeira. Hoje a TV Forine vai mostrar um pouco a história daqui da escola Dom Miguel Alain. Vocês estão de parabéns nos visitando, né? É uma parte da nossa cidade que tem que ser mostrada a realidade, como estamos trabalhando. O meu nome é Oslânia Fernandes Rodrigues, eu sou natural daqui de São Gabriel, sou da etnia Baré, estou funcionando o cargo de pedagoga atualmente aqui na escola Dom Miguel. Na sua apresentação, você falava que é da etnia Baré, você fala a língua em Engatú? Você é sempre da etnia Baré? Eu sou da etnia Baré, mas eu apenas entendo a língua em Engatú. Falar mesmo é bem rarinho, né? Não vou dizer que eu não falo, mas eu entendo e falo bem pouquinho. Mas você pode se cumprimentar na língua. Com certeza. Por Angara, como diz os aluninhos aqui, quando a professora vai na sua sala, né? Eles já sabem, por Angara, quando a professora está chegando. Meu nome é professora Adra Silvestre Miguel, sou da etnia Baré, falo em Engatú, né? E, nesse momento, eu estou ocupando o cargo de orientadora, né? Que a professora Cristina me chamou para fazer o papel de orientadora. Eu trabalho diretamente com alunos, né? Meu trabalho é com alunos. Então, vamos cortar aqui, tá? Nós vamos conversar com ela. Eu vou conversar na língua com ela agora, tá? Meu cinegrafista. Muito bem, não. Agora, meu poranga, seu nome, 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 poranga, tem? Poranga. Então, meu trabalho é com alunos, poranga, meu trabalho é com alunos, poranga, poranga. Durante quanto tempo? Bom, já por aqui que é meu orientador aluno, aluno tarum, a mansa e tamanha tatarefa, ou de tamanha, aí já por aqui que é? Para mim, quase trabalho. Quase trabalho, diretamente aluno tarum por aqui. Muiar, amundu, a bilhete tamanha tatarefa, irirantaman, também birataya, kuntairam, tatarecewara, e a chamanha, o que é? Primeiro ainda é professora. E a chamanha é professora, 20 anos por aqui, minha professora é estadual, o pé, a suí, amanhã, concurso, prefeitura, o pé, cuíra por aqui, cinco a caiu, o que é? Antes era por aqui, cuíra minha colégio São Gabriel. Colégio São Gabriel, o pé é por aqui, mas por aqui é estado, o pé, por aqui é. Pitunaramé ou Carucaramé? Carucaramé e Inês Penha, o pé. Carucaramé e Inês Penha, o pé, o pé. O pé é com o MT. O MT é o papel de orientador, o chameu em Daran, por aqui é aluno tarum. E a de cultura, o pé é o irmão, qual é? Bom, o pé é o dia, o pé é o pé, o pé é o pé, o pé é o pé, o pé é o pé. O pé é o pé, 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 o pé é o pé. O pé é o pé, 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 o pé é o pé Hoje a nossa educação, ela está super avançada, a educação diferenciada hoje, ela está sendo reconhecida a nível do Brasil e internacionalmente. Graças a Deus, ela está sendo vista de uma maneira muito boa e de qualidade. Na época, seu Armindo, eu queria perguntar do senhor, porque nós somos indígenas, o senhor é o índio Baré, o senhor é o Baré, eu sou o Baré. Na época, era permitido a fala da língua ingatua dentro da escola? Como é que era, seu Armindo? Porque hoje nós temos aí escolas com nome, escola estadual, indígena e tal, vamos dizer assim. Ontem eu estive lá no Colégio São Gabriel, hoje nós estivemos na escola Miguel Alagna, para ver que nós temos professoras hoje lecionando, ministrando já a aula na língua com os alunos. E na época, como é que era, seu Armindo? Bem, na época, então, nós não éramos proibidos falar a nossa própria língua, não. É só que, dentro da sala de aula, a gente tinha que falar o português mesmo. Que não é a nossa língua, é uma língua emprestada, sempre eu venho falando isso. Positivo. Então, isso aí, a gente conservou. Enquanto a decadência das nossas culturas e tradições, houve um pouco de obstáculos, eu não querendo puxar sardinha para a minha brasa, né? Mas, foi uma luta. Então, eu também não acho bom nem falar, porque os nossos irmãos das igrejas evangélicas, eles não queriam que a gente criasse as escolas rurais. Não queriam, porque o índio não tinha direito de ser nada na vida. Então, isso eu dizia no passado, nas assembleias, e digo hoje. E se a gente não lutasse sobre isso, hoje, nós ainda estaríamos na estaca zero. Por isso que eu digo, eu tenho a honra de ver, com a idade que estou, com 73 anos, ver o fruto das sementes que nós semeamos. Então, para mim, ver um filho do meu irmão, do Rio Negro, como enfermeiro, agente de saúde, técnico de saúde, isso aí foi fruto das nossas sementes que semeamos com sacrifício. Suíuri, maio Lickariu, atainha uá, e apurunguitara, ane aroma, alugetara tcharana e atinha, acaraya tính, e assim, ândey, kewara ita. Aí, temos só saladas, se aluno, taspe, muiriara, 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 nicande, nunca, a matru' possui alleenê, niande, ti e kewara. Moiande, macu, ta seruka, niande, kewara já caught aneengengar, E a família que morreu no país que a gente viveu em Kuchima e o mundo é que vai ser o sul de Nuggeti. E a gente vai morar em casa, mas não é que vai morar. E a gente vai morar em casa e o mundo é que vai morar em casa. E a gente vai morar no Itá, eu não vou morar no Itá. E a gente vai morar no Itá. O que você está com dificuldade? Muito bem. Vamos conversar aqui com esse garotinho aqui, com esse aluno aqui. Pode chegar mais aí. No colégio São Gabriel. Como é seu nome? Escroede. Escroede, rapaz. Que nome estranho, Escroede. Escroede você está em qual, sério? Sexto ano. Sexto ano. Você estudou aqui desde o pré até agora? Não, estou começando agora. Você tem alguma etnia? Você é índia? O que é que você é? Tucano. Você é índia Tucano. Você fala alguma coisa em Tucano? Não. Meu pai, você é meu pai. O seu pai é Tucano ou a sua mãe? Quem é Tucano? Meu pai. A tua mãe é o quê? Ela é Itinia Baré. Itinia Baré, pois é. E esse aqui? Como é seu nome? É Luiz Carlos. Luiz Carlos. Você é índia também? Sim. Qual é Itinia? Tucano. Você também é da Itinia Tucano, mas você não tem aparência de índia. É, eu que nem. Minha mãe que é aqui da região. Meu pai já é do Maranhão. Como é seu nome? Gilmar. Gilmar. Você mora onde? Qual bairro em São Gabriel? É o Alberto Barbosa. Ah, o Alberto Barbosa. Você deve ser meu vizinho. Também moro lá, vendendo o Alberto Barbosa. Como é o nome de seus pais? Frank e Volkira. Frank e? Volkira. Volkira. Então você está fazendo qual série? Sexto ano. Sexto ano também, né? Você tem alguma etnia? Banil. Você é banil. Você fala alguma coisa em banil? Como? Comprimenta comigo. Recopio Café no Quintinapé. Eu estou falando bom dia em banil. Você não fala banil ou não? Você é da etnia banil, mas você não fala, né? Tá bom. E algumas meninas querem falar aqui? Quer falar? Como é seu nome? Como é seu nome? Moisés. Moisés, você não é indígena, não. Não. Como é o nome do seu pai? Ricardo e Flávia. Ricardo e Flávia. Natural de onde? O que? Você nasceu em São Paulo, capitão. Seu pai deve ser militar. É, ele é. É o que? É sargento? Sargento. Quando é que você vai embora em São Gabriel? Ano que vem. Ano que vem. Aqui no colégio São Gabriel tem uma matéria em Engatu, né? Você está estudando a língua em Engatu ou não? Não, eu não sei falar não. Mas tem uma matéria que você não está pegando em nome. O que sério que você está? Sexto ano ar. Sexto ano ar. De vocês, quem sabe falar alguma língua aqui de vocês? Alguém sabe? Não. Alguém sabe só inglês básico. Só inglês. Tá, então fala uma palavra em inglês pra mim. Sabe em Engatu? Pronto, tá aí. Fala em Engatu. Por Angara. Por Angara. Esse aqui fala. Esse aqui fala em Engatu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É. E aí, de recorte? Vamos, alunos também, do carro do ano. Muito bem, nós estamos aqui hoje no Colégio São Gabriel, onde vai funcionar várias sessões aqui, hoje dia 31, domingo, dia de eleição, e a TV foi hoje fazendo cobertura nesse dia especial. Aqui você acompanha já várias pessoas já chegando, para realmente depositar o seu voto de confiança, porque hoje chegou um grande dia, um grande dia inesquecível para todos nós, povo de São Gabriel, e você vê que a maioria aqui em São Gabriel da Caxeira são povos indígenas, que hoje estarão também voltando na exurna, no segundo turno, eleição 2010. Aqui já em frente é o Colégio São Gabriel, onde daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, o portão vai estar aberto, já para as pessoas procurarem a sessão, porque hoje é dia 31 de outubro, estamos aqui para voltar mais uma vez no segundo turno, para escolher o nosso presidente, temos aí dois candidatos fortes aí, e eu acho que hoje o povo já escolheu, está decidido em quem voltar. Aqui você já acompanha a movimentação das pessoas já bem cedo, já chegam aqui para procurar onde é que realmente você vai voltar, procurar a sua sessão, e você então vê várias pessoas aqui chegando, temos aí amigos militares fazendo a segurança também, no dia de domingo, a maioria ainda hoje ainda está em missa, mas daqui a pouquinho acredito que vão estar vindo para cá, para também já fazer aí o seu papel de cidadão, que é votar no segundo turno, eleição 2010, e a TV Forrindo Fazenda com a cobertura neste domingo. Qual é o nome da senhora mesmo? Eu tenho. Está na auxiliadora, já está com título, ele tem aqui título, título eleitoral, e também carteira de identidade, pronto, olha aqui. Cuidado para não perder, hoje, dia de eleição, muita gente perdeu com ele, mas a senhora não vai perder não, né? Não, vai guardar direitinho. Não, vai guardar direitinho. Já está com candidato ou candidato a senhora? Candidato. Mulher tem que votar em mulher. Não, também. Mas depende também, né? É, depende da especial, mas você tem que votar no dia. Na sexta-feira houve um debate, a senhora assistiu ao debate? Eu assisti. E aí, gostou do debate? Gostei do debate dele. Gostou das propostas, né? É, foi bom a proposta dela, porque o tempo do Serra, as pessoas não tinham oportunidade, dá de perceber, né? Hoje em dia, o tempo do Lula, todo mundo tem oportunidade de ter suas coisinhas, que o tempo deles, mês por mês, semana por semana, eles trocam de dinheiro, ou estão aumentando as coisas, agora não. Mas, então, quer dizer que, para a senhora, voltando na Dilma, o trabalho continua, né? Do Lula, os programas? Os programas continuam, porque ela vai trabalhar no que ele deixou, né? Agora, outro, a gente nem sabe o que ele vai fazer, diz que faz, né? Mas a gente já sabe o que eles não fazem, já governaram muito o tempo. Oi, Abigail, tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu filho, graças a Deus. O senhor já está, vem até com a cabeça vermelha, é 13, então, né? Estou preparado para votar na Dilma, porque é um dos governos que olha pela pobreza, né? E, então, é isso, a minha posição é essa. O senhor é de qual cidade, senhor? Eu sou de Caicó, Rio Grande do Norte. A sua esposa é daqui da região? Não, é de Nordeste também. É, ela é de Caicó. O nome do senhor é qualquer meio? Meu nome é Cícero, Cícero Pereira. Não, Cícero Pereira. Eu estou aqui, eu cheguei em São Gabriel da Cachoeira em 1974, pela primeira vez. Em 74, então, 74 para 2010, praticamente quase 30 e poucos anos. Pois é, é isso, eu vim junto com o batalhão de engenharia do primeiro bec, servia aqui. Interessante. Pois é. O senhor veio para cá em 74, serviu, ficou por aqui mesmo? Aí eu já retornei ao Nordeste, fui umas três vezes lá, mas só passeio mesmo, né? Só para visitar os parentes e não tem um lugar melhor aqui para a gente viver com a família tranquilo, que é São Gabriel da Cachoeira. Pronto, olha aí. Marcelino, Marcelino da SSL por aqui também. Você não esqueceu o título lá, né, Marcelino? Ah, não, como que eu vou esquecer? Hoje é o que é o principal para fazer o ato de cidadania. Então, hoje você faz o seu papel de cidadania? Isso. É o jeito hoje, tem que tocar. E essa esposa veio hoje também? Vai, porque ela está na outra sessão. Qual é a sua sessão? 58. 58, não é 51 não? Não, não, esse daí não é comigo não. 58, muito bem. Olha aqui, mais um aqui, esse aqui está só na calma aí. Bom dia, senhor. Bom dia. Como é que está o senhor, tudo bem? Tudo. Dormiu, acordou, disposto para voltar hoje. Está um dia cedo, a ver se não está na fila, mas na fila pegamos muito longe. Quando o senhor chegou, a fila já estava toda essa aqui, né? Tudo. O senhor não é brasileiro não, né? Sou brasileiro. O senhor fala o quê? Castelhão? Fala espanhol. Fala espanhol, né? Sim, senhor. O senhor é de natural de homem? De aqui, lá do alto de santo. Ah, lá do alto de santo. O senhor fala balinho ainda? Fala. É complicado falar no que tinha na pele. O senhor não sabe falar balinho. O senhor não sabe falar balinho, não. Agora você fala balinho ou não? Mas entenda um pouco. Não entenda um pouco. Não fala muito. Ah, isso aí entende. Eu estou vendo. E você aí, os cabelos tudo punk, bonito, né? Como é o seu nome? Daniel. Daniel, você é de onde? Da Aldeçano. Aldeçano. Queria documentar, hein? Vê se não esquece. Andando aqui. Pronto. Daniel, você vai voltar, né? É. Hoje mesmo. Já está tudo certinho. Já está tudo certinho. O portão já vai abrir aí, ó. Está vendo? Você vai voltar. Qual é a sua acessão? Está 53. 53. Pronto. Olha aqui. Está aí. 53. Está aqui o seu Pedro, já também aqui chegando conosco. Né, seu Pedro? Bom dia, seu Pedro. Bom dia. Uaca, tem você? Uaca. Uaca. Uaca, uaca. Vem acompanhados da esposa aqui. Eu vou acompanhados. Já vai voltar agora, né? Sim, senhor. Uaca, uaca. Bom dia, bom dia. Bom dia, perigoso, bom dia. Uaca, 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 uaca. Bora, vamos lá, vamos lá. Pronto, está aí. Cada um vai procurar a sua acessão agora, tá? Estamos aqui com o seu Ives, seu Ives, seu Ives, seu Ives. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, como está a senhora? Tudo bem? Tudo bem, e aí? Pela primeira vez vocês vão votar em São Gabriel. Ele, sim. É só o Pedro? Eu sou portuguesa. Você não pode votar? Não posso. Olha, é interessante, a senhora é portuguesa, não pode votar. Não, eu posso, mas eu não requeria os direitos, né? E continuo com o passaporte lá de Portugal. Posso votar lá em Portugal? Você vai votar. Ele, canadense e brasileiro. No caso, se a senhora pudesse votar, você votaria em quem? Ah, obviamente, seria na Dilma. Seria 13 no coração. Isso, sem dúvida. E ele, o esposão aí, vai votar em quem? Chega aqui, seu Ives? Bom dia, seu Ives. Família, família. Família, família, família. Bom dia, seu Ives. Como é que está, senhor? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Estou falando aqui com a dona portuguesa, né? Ela é de Portugal, ela não vota aqui em São Gabriel. Vou votar aqui. Transfere meu título de Brasília para cá. O senhor volta. Cadê? Cadê o título? Tá aí o título? Mostra para nós, veja. Mostra aí. Pronto. Tá aí. Tá bem novinho, tá? Cidadão Gabrielinho. Agora ela tá faltando aí. Pois é. Eu não vou justificar, não. Eu comprei o DVC. Cidadania é isso, né? Tem que exercer, né? Hoje é um dia importante. Dia 31 de outubro, um dia que marcado. Uma hora. E a partir das 20 horas de hoje nós vamos ter resultado já, né? Se Deus quiser, né? Vamos dormir já com a nova presidente do Brasil. Você já acompanha aqui, né? Várias pessoas aqui, né? Você vê que a maioria aqui são indígenas, né? Que vão estar hoje depositando o seu voto, né? No segundo turno aqui na eleição para escolher ou seja o presidente ou a presidência. Então tá aí. Estamos aqui, já conversamos aqui com o senhor no... Seu Tito, seu Tito. Bom dia, seu Tito. Um akate moção, um akate moção. Vamos lá por aí em gato. Um akate moção. O senhor já trouxe óculos para apertar certo aí na eleição. O senhor já está... Sem óculos o senhor não enxerga não. Para apertar... Não dá não. Não dá não. Não dá não. Essa pasta grandona é para o senhor não perder o documento, então, né? É. E aí? Aí, ou esqueceu em casa? Se esqueceu, vai voltar em casa para pegar, né? Não. O senhor fala tucano. Qual é o que o senhor fala? Pronto, tá aqui, tá aqui. Esses dois documentos são muito importantes na eleição, então. Se você não tem... Aqui o senhor é bem novo, né? É. O senhor tem quantos anos? Estou com 69 anos. 69. O senhor está votando porque o senhor quer. Porque já não era obrigado. Não era obrigado. Mais de 60 anos, vota se quiser. Tá bom, obrigado. Uma boa eleição para o senhor aí. E o senhor? Bom dia. Bom dia. O senhor. Bom dia. Bom dia. O senhor veio de qual comunidade? Fala em tucano, fala em tucano, fala em tucano. O senhor também está tudo em dia, né? Com os seus documentos aqui. Título. Temos... Olha, olha aqui. Foca que é assim bonitão aqui. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Não doador. O senhor não doa sangue, não. Nada, né? Nada, né? Obrigado. Nada. Pode falar em tucano aí? Aí eu... Olha só para o senhor. Não quer. Nada muito. Vamos aqui. Seu Assindo, seu Assindo, seu Assindo. Bom dia, seu Assindo. Bom dia, seu Assindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tá bom. Hoje, senhor. Veio tudo bonito para voltar. Voltar para a mulher. Para a mulher. Vamos votar para a mulher. Tem que votar para a mulher. Para o senhor é mulher. Homem não, né? Homem não. Homem só viado, né? Homem já me viu. Muito bem. Seu Assindo, seu Assindo, seu Assindo, seu Assindo, vota em mulher, né, seu? Seu vota em mulher. Até debaixo d'água. Até debaixo d'água. Foi mulher. Homem é longe, né? Homem que gosta de homem é viado, né? É viado, sim. É verdade. Muito bem. Peraí, ó. Olha aqui o nosso amigo Piauí. Olha, Piauí. Olha. Chega aqui, Piauí. Olha aí. Esse rapaz bonitão aqui de bigode, ó. Tá vendo? Bom dia? Já é. E aí? E aí? Tá bom. E aí? Já tá certo para voltar? Ah, certíssimo. Eu conversei ali com o senhor Assindo e ele falou que o senhor vota em mulher. Homem é longe. Com certeza, né, cara? Tem que ser mulher, né? Você não tá com mulher. Não, mas por enquanto ainda não. Mas tem que ter uma mão. É, com certeza. Chegando vai levar perto, já sabe. Mas é claro, com certeza. Dormiu pensando em eleição de hoje. Já não queria ir. Pensando. Assistiu o debate assistido aqui? Sim, sim. Rapaz, eu gostei. Gostei, gostei. Gostei o debate. Hoje não tem como. É certo. Não vai dormir até... Com certeza, né? Reveu o resultado. 5 horas vai ter o parcial. Com certeza, né? E 8 horas, né? É, 8 horas nós estamos sabendo, né? Vamos comemorar, né? Com certeza, né? Vai ter cervejinha? Isso. Churrasquinho? Ah, bom dia. Então me convida aí. Com certeza. Então me convida aí. Nós vamos lá na sua casa filmar. Com certeza, é isso. Valeu. Vamos comemorar a vitória. Com certeza. Boa eleição pro senhor aí. Você também, pro senhor aí. Bom dia, meu amigo militar. Nosso amigo Fidelis. Você tá servindo em qual quartel aqui em São Paulo? Os prédios de Guarneção. Os prédios de Guarneção? Isso. Você é soldado. Soldado. Serviu em quando? É, 2008. Serviu em 2008. Então já tem um tempo aí, dois anos. É, verdade. Mas e aí? Você prefere seguir a carreira militar? É, eu prefiro, né? Se tivesse chance, gostaria de ser um general aqui de São Paulo? Porra, se tivesse, né? Mas hoje parece que o militar já fica só até sete anos. É, por sete anos. Mas não tem como você queixar ali o peixe seu aí? Acho que não. Só talvez fazendo um curso. Mas você pretende fazer um curso? É, vou fazer. E você como militar, né? Já veio pra votar aqui? Já. Tem que votar primeiro e depois disso. Só votar aí e trabalhar, isso. Você trabalha em qual parte, no hospital de Guarneção? É, no Moxerifado. Tem muito trabalho no hospital? Com certeza. Muito. Você sabe que a vida militar é uma vida árdua, né? Mas você gosta. É. Pra mim tá bom, né? Tá bom, né? Gosta. Você é de qual comunidade? Olha, eu sou daqui mesmo. São Gabriel, né? Sou daqui mesmo. Eu sou daqui mesmo. Eu sou daqui mesmo. Acho que vai ter mais trabalho. É, né? Pronto. Ó, moçada aqui já entrando aqui, invadindo agora esse portão nesse momento. Todo mundo ali escolhendo sua sessão, né? Pra entrar. Olha aí. A multidão entrando nesse momento aqui no Colégio São Gabriel, onde tem várias sessões aí. E cada um agora vai escolher a sua sessão. Cada um vai tá entrando lá em fila. Já pra votar nesse segundo turno, eleição 2010. E cada um vai escolher a sua sessão. E cada um vai escolher a sua sessão.